A CIDADE NO BRASIL O cabo já não vai mais... E então pá? Continua aberto, poço grande aberto. Continua apertado aí, aberto. Tem duas passagens estreitas lá em baixo. Está à superfície. Aqui, 100 metros. 102. Mais concretamente. Exatamente. Agora vamos comer qualquer coisa. Exato. E vamos preparar depois a descida até aos doentes. Ou onde estabelecer. Já temos de estabelecer contacto novamente com a superfície. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, Monsieur. Olá, Monsieur. Vamos fazer com o telefonema. Um briefingzinho. Espera aí. Tenho de fazer o telefonema. Não queres a máquina. Ora, temos aqui 10, está a chamar, alô, já está ligado, está tudo ligado, e pronto. Exatamente, temos aqui o ponto de situação, estamos nos 197 metros de profundidade, já, estamos agora a preparar-nos para ir fazer o segundo poço do patamar dos 100 metros, a partir do patamar dos 100 metros, não sei se, pronto, ainda temos mais, segundo o cri, temos mais 2 ou 3 poços para baixo, e depois é a exploração, propriamente dita. E pronto, e agora, cabe-nos a nós, descer ainda mais fundo, e supostamente é este poço aqui, aqui, é que é o mesmo. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Estou mesmo a ver isto um bocado mal parado Estreita Estreita Aqui de um lado está completamente a obstruir E do outro continua Mas ninguém passa ali Então quer dizer que Nos lixamos Nos lixamos completamente Lixamos completamente Ou temos que ver aí para o lado Ou então isto ficou a luz 234 metros de profundidade Agora Vamos ver O que é que isto vai dar O que é que nos vai acontecer